Como é que é? É isso, não é? Bom, quem é que aqui gosta de pornografia? Acho que é um tema que ainda não falámos hoje, não é? Não precisa de ser por aplausos, porque se forem mesmo fãs, se calhar vão estar a fazer outra coisa com as mãos. Pelo menos com uma. Eu confesso, eu sou realmente fã de filmes para adultos. E sou daquele tipo de fãs que gosto de fazer à antiga, não é? Apesar de ter todo o manancial de badalho-quisse à minha disposição agora na internet e à borla, eu gosto de alugar o filme. Sim, podem-me chamar o romântico da pornografia. É verdade, gosto desse apelido. Eu gosto de alugar o filme, mas não vou ao videoclube do bairro. Eu gosto de alugar o filme diretamente para a boxe, para depois o ver em casa. Qual é a beleza disto? E agora vem a primeira dica para os casados. Para os homens que vivem com mulheres, com a sua namorada, com o anão. Com o Pedro Granger, com o João Pedro Pais, com o Cães, há gostos para tudo. Se alugarem um filme diretamente para a vossa boxe, o título do filme não aparece na fatura. É totalmente anónimo. É espetacular. Quer dizer, é anónimo se a vossa namorada for estúpida, não é? Se ela vir a fatura e reparar que vem lá 9 euros em 99, é óbvio que ela vai saber que nós não alugámos o robinho dos bosques, não é? O rabinho dos bosques, talvez. Mas não o robinho dos bosques. Até porque para ver Homens em Colange, já me basta ver o A Tua Cara Não É Estranha na TVI, não é? É verdade. Como eu disse, eu sou grande fã de filmes para adultos, mas eu compreendo que há algumas coisas que são um pouco exageradas nesse tipo de cinema, não é? Por exemplo, naquele tipo de filmes, as mulheres nunca têm dor de cabeça. Nunca. E isto claramente é ficção, não é, meus amigos? Neste tipo de filmes, a maneira de excitar verdadeiramente uma mulher, quando estamos a fazer o coito por trás dela, é dar ligeiras palmadinhas de amor no seu traseiro, ao mesmo tempo dizemos coisas como Gostas pouco, estou a que afageste! Tu gostas, não é? E ele é que afageste. Ou então, és uma poroa gostosa, és ou não és? Adoram isto. Outra coisa espetacular na apetite de filmes é as mulheres que ficam extremamente satisfeitas quando o homem lhes encha a cara de elixir da fertilidade. Mas é que ficam doidas! Ficam malucas! Ai, goza nos meus peitos, vai! Aponta para a minha orelha! Aponta para a minha orelha! Isto nem sequer é prático, não é? Quem é que consegue apontar para uma orelha de olhos fechados? Não é? E agora que penso nisto mais a sério, às vezes estou por mim a falar de forma ordinária para a comida. Coisas do género. Ai, bolachas, chequei ali! Ai, eu quero-vos dentro de mim! Começo a pensar em bolachas, estou a ficar maluco. Bom, bolachas. Eu adorava comer bolachas quando era puto, quando estava no recreio da escola. Faz-me lembrar aqueles tempos de infância espetaculares. Pá, tempos da escola. Tão bom, pá. Tínhamos aqueles jogos espetaculares, não era de infância. Lembra-se do Quantos Queres? Quem é que se lembra do Quantos Queres por aplausos? É bom. Quantos Queres era aquele jogo espetacular que as crianças adoravam jogar. As raparigas faziam um papelinho, não é? Vinha um tecnóxico e faziam assim. Quantos Queres? 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 Escolha o número! Escolha o número! Escolha o número! Escolha o número! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Escolha o meu cor! Escolha o meu cor! Escolha o meu cor! Amarelo! Escolha o meu mal da boca! E cheirava! Mas não era preciso um jogo parvo para estarmos com aquela confusão toda, não é? Eu ia ao dentista e a coisa passava. E estava um dia todo a atanzanar-me o juízo. O Paulo cheira mal da boca! E ao fim de 10 dias com esta música, aquela porcaria começou-me a entrar no juízo, não é? E decidi fazer o meu próprio Quantos Queres. Fiquei com essas raparigas e disse. Quantos Queres? 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 Escolha o número! Escolha o número! Escolha o número! 6, 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Gosto de cor-me o meu cor! Gosto de cor-me o meu cor! Verde? Ah! Estás mal da c**a! E elas começavam a chorar e cheiravam também mal. E não se falava mais nisso. Outro jogo que eu gostava muito e que nunca percebi muito bem o conceito foi o jogo de levar ao posto. Também tem esse jogo cá em cima. Levar ao posto? Eu nunca percebi muito bem o conceito. Quem é que se lembrou deste jogo? Ah! Vamos pegar no indivíduo, vamos-lhe abrir as pernas e vamos-lhe bater com a genitalia num posto. Isto também é extremamente feliz, não é? Eu acho que a única pessoa que ficava feliz com isto era o malato. Porque o malato consegue estar feliz em todo lado, não é? Mesmo com a genitalia num posto. Outro jogo que eu gostava muito era o Asobia. O Asobia era aquele jogo que vinham ter connosco, não é? Agarravam-nos nos tintins e diziam Asobia! Asobia! Eu aposto que foi assim que o Nuno Guerreiro começou a sua carreira musical, não é? Ele estava a cantar, ainda com voz de homem, não é? Peço ao gato, chio para não Asobia! Me desaciar! Bom, eu gosto também de falar um bocadinho da atualidade. E quando falo da atualidade, eu gosto de me acompanhar do meu órgão. É um SA3. Old school. Isso é isso, pessoal. Bom, eu gosto também de falar um bêbado. Tá cosy agora. Tá cosy. Bom, em 2011 foi anunciado que cada português produziu cerca de 511 quilos de lixo. Eu agradecia que o responsável pelo Quimbé se chegasse à frente, se faz favor. Pepe diz que vai ser pai. É muito provável que o filho faça uma saída a pé juntos da barriga da mãe. E que depois seja expulso pelos enfermeiros. Diana Chaves foi mãe no mês passado e diz que o filho é tal e qual o pai. É assim, eu não sei o que é que o César Peixoto pensa disto, mas estar a chamar-se-se para uma criança com poucos dias de vida, se calhar é um bocadinho prematuro. Não é? Sónia Brasão. Sónia Brasão diz que tem saudades de voltar a sentir o amor. Tem saudades de voltar a apaixonar-se e sentir aquela sensação de borboletas na barriga. Sónia, desculpa ser eu a ter de dizer isto, mas aquilo que tu sentes agora na barriga não são borboletas, são agrafos. Sónia Brasão diz que tem saudades da barriga não são borboletas na barriga não são borboletas na barriga não são borboletas na barriga não são borboletas. As pessoas se confundem sempre. Disse à revista TV Sete Dias que viu morrer a sua irmã deficiente. Esta notícia deixou-me em estado de choque. Eu não fazia a mínima ideia que os pais da Maia tinham tido duas filhas deficientes. Difícil. Isto não é bem uma notícia, mas eu gosto sempre de perguntar às pessoas porquê é que existem preservativos com sabor? Eu aposto que isto foi inventado por um indivíduo que queria convencer a namorada a fazer-lhe um falácio. Então, mas como assim não queres chupar porque não gostas do sabor? Então, mas olha, então e se eu te disser que sabe a tívia de morango? Assim já chupas. Regula-te o trânsito intestinal. Obrigado. Boa noite, pessoal.